Go Buster! Olha, o Tony deixou pra trás um pouco da sua carga. Parece que há um pote de banho de espuma. Parece que o Frank teve uma grande ideia. Olha só! Pra onde você está indo agora? Tem espuma saindo do pote. E olha, é o ônibus Buster! Eu acho que o Buster quer ver para onde o Frank está indo. Tem muito mais espuma agora. Parece que você tem óculos de espuma, Buster. Ei, Scout, por que você não vem também nessa aventura espumante? A Scout quer brincar na espuma. A espuma está voando por toda parte. Oh, eu gosto do seu chapéu, Scout. Você está engraçado com esse bigode, Buster. Parece que o Frank está indo para o lago. Eu acho que esse sapo sapeca tem uma ideia. Pra dentro do lago ele vai. Olha só pra ele! Espuma por toda parte! Uau! Ele criou um banho de espuma. Olha só toda a espuma cheia de bolhas. Podem ir, Buster, Scout. Pule lá dentro. Eles estão se divertindo muito brincando na espuma. Parece que o Frank é o capitão espuma do banho de espuma. Aqui vem a Scout com um grande mergulho de espuma. Manta espuma por todo lado! Ué, pra onde foi o Frank? Lá está ele! Acho que é hora de ir! Tchau, tchau, Frank! Obrigada pela aventura espumante! Olá, Buster! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, Céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole. Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse periolito parece delicioso, mas eu não acho que seja bom para seu dente mole. Ai, parece que isso doeu muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora. Oh, Céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador! Foi! Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente é mole e caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! Ei, Buster! Buster! Oh, não! O Buster parece muito doente! Olá, Scout! Eu acho que a Scout quer brincar! Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje! O Buster está se sentindo muito mal! Rápido, Scout! A buscar ajuda! Oh, pobre Buster! Vai ficar tudo bem! Todo mundo fica doente de vez em quando! Ah, olha! A Scout trouxe a Ambulância Amber para dar uma olhada no Buster! Ótima ideia, Scout! A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor! Parece que a Ambulância Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem! Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster! Primeiro, vamos checar as rodas do Buster! Ah, olha! Essa perdeu todo o ar! Precisa ser reenchida! Agora sim! Bem melhor! O Buster já aparenta melhor! Ah, mas você ainda está meio mal! Ah, sim! Vamos checar a temperatura do Buster com o termômetro! Não parece nada bem, Buster! É hora da Amber checar o motor do Buster! Oh, não! O Buster está vazando um óleo! Por isso não está se sentindo bem! A Amber vai consertar isso com a chave inglesa! Está tudo bem, Buster! Vai terminar logo! São mais algumas rodadinhas! Agora sim! Muito bem, Amber! O Buster parece estar de volta ao normal! Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster! Ele parece muito feliz! Esse é o Buster que conhecemos e amamos! É hora da Amber ir embora! Tchau, Amber! Obrigada por cuidar do Buster! Lá vão a Scout e o Buster brincar! Tchau! Olha lá! O Buster e a Scout estão brincando na neve! Eles estão se divertindo muito pulando e escorrendo por aí! Olá, Sr. Boneco de Neve! Nossa, o que é a Scout viu? Ela parece muito empolgada! O que será que é, Buster? Caramba! É um lago congelado! Olha a Scout patinando no gelo! Ela é muito boa, não é, Buster? Vai lá, Buster! Por que você não tenta? Cuidado! Oh, coitado do Buster! O gelo está muito escorregadio! Não parece que isso farou a Scout! Olha lá ela! Eu acho que o Buster está com medo do gelo escorregadio! Vamos lá, Buster! Não precisa ficar com medo! Ahá! É isso aí! Você vai se acostumar! Lá vai o Buster patinando pelo lago! Ele está mesmo indo! Os dois estão se divertindo muito patinando no gelo! Muito bem, Buster! A Scout parece impressionada! Nossa! Olha o Buster voando pelo ar! Olha! Você rachou o gelo! O gelo está rachando cada vez mais! E rachou em volta da Scout! Ela está presa! Buster, o que você vai fazer? Se você chegar mais perto, o gelo vai quebrar com certeza! Ótima ideia! O Sr. Boneco de Neve não vai quebrar o gelo! Por favor, nos ajude, Sr. Boneco de Neve! Olha lá! Ele está salvando a Scout! Muito bem, Sr. Boneco de Neve! E muito bem por pensar rápido, Buster! Eu não acho que o Buster e a Scout vão patinar de novo! Obrigada, Sr. Boneco de Neve! Tchau, Buster! Tchau, Scout! Aí vem o ônibus Buster! O que será que ele vai fazer hoje? O que é isso? Olha aquele anúncio, Buster! Aquelas rodas parecem tão brilhantes e novas! Talvez seja a hora de você comprar novas rodas, Buster! Lá vai ele! Ah, olha! É a Jeep Jessie! Ela parece estar subindo com dificuldade! Lá vem o Buster! Pobre Jessie! Eu acho que ela precisa de ajuda, Buster! As rodas dela não parecem estar aderindo ao chão! Você está quase lá, Jessie! Continue tentando! Oh, Buster! Eu sei que você quer ir comprar aquelas rodas, mas sua amiga Jessie precisa de ajuda! Oh, não! A Jessie está escorregando de volta! Ah, muito bem, Buster! Você voltou para ajudar a Jessie! Foi muito gentil da sua parte! Oh, não! Parece que há algo de errado com a carreta da Jessie! Parece que o peso da carreta está puxando a ladeira abaixo muito rápido! Ela perdeu o controle, Buster! Rápido, Buster! Você precisa ajudá-la! Vai ficar tudo bem, Jessie! O Buster não está muito longe! Muito bem, Buster! Controle a carreta para que ela não capote! Oh, não! A garagem está logo ali! Ela não vai conseguir desacelerar a tempo! Ótima ideia, Buster! Use seus freios para desacelerar a Jessie! Essa foi por pouco! Muito bem, Buster! Ah, olha! São as novas rodas brilhantes que você queria! Oh, pobre Jessie! As rodas dela parecem doloridas! Buster! Eu acho que tem alguém que precisa delas mais do que você! Isso aí, Buster! Muito bem! A Jessie realmente precisa de rodas novas! Elas são lindas, Jessie! Você não vai ter dificuldade nenhuma para puxar sua carreta agora! E subir ladeiras vai ser fácil! Tchau, Buster! Tchau, Jessie! Olá, Buster! Nossa, olha só toda essa gosma verde assustadora! Você está espalhando por todo lado! Olha, é o Trator Terry! Eu não acho que ele queira ficar coberto de gosma! Olha o quão cuidadoso ele está sendo! Zoom! Espere! Cuidado, Buster! Você está indo direto ao Terry! Ufa! Essa foi por pouco! Cuidado, Buster! Oh, Céus! Você respingou o gosma no Terry! Eu não acho que ele está muito feliz! Lá vai o Buster de novo! Se divertindo pela gosma verde! Cuidado! Oh, não! O Buster está preso na gosma grudenta! Puxa vida! Ele realmente está bem preso! O sol está se pondo e está ficando escuro! Assustador! Espero que o Buster fique bem! Olha, pessoal! É o Trator Terry! Ele veio salvar o dia! Mas o Terry não parece muito feliz com isso! Por favor, ajude o Buster, Terry! Ele só precisa de um empurrão! Será que ele consegue? Um, dois... Vamos lá! Viva! Obrigada, Terry! Ah, Buster! Ainda bem que o Trator Terry estava aqui para salvar o Buster da gosma verde grudenta! Tchau, Terry! Tchau, Buster! Olá, pessoal! Que porra do sol lindo! Aposto que o Buster se divertiu muito no sol! O que será que é aquela gosma verde? Oh, não! Caiu no Buster! E eu acho que ele não percebeu! O que está acontecendo? Água está errada! Olha só todas as tumbas e abóboras aparecendo! Que assustador! E o que aconteceu com o Buster? Eu acho que aquela gosma verde fez do Buster um zumbi! Essa é uma abóbora gigante que o Digger está esculpindo e está muito legal! Quem é aquele? Oh, não! É o zumbi Buster! O Digger está muito assustado! Mas eu não acho que o Buster sabe da sua aparência! Ah, olha! É a Scout! O Buster está se escondendo do Buster igual ao que o Digger fez! Pobre do Buster está tão triste sozinho! Vamos lá, Scout! O Buster é seu amigo! Eu acho que a Scout tem uma ideia! Ela quer que o Buster a siga! Você vê agora, Buster? Você parece um zumbi! É por isso que todo mundo está com medo de você! Não se preocupe, Buster! Olha! A gosma saiu na roda da Scout! Eu acho que a Scout tem um plano! Um lava-jato? Boa ideia, Scout! O Buster sempre ama um lava-jato! Viva! A gosma verde saiu! O Buster não é mais um zumbi! Isso foi muito assustador, Buster! E a nossa, Scout! Você soa igual a um lobisomem! Feliz Halloween, pessoal! Hoje o dia está lindo! Eu acho que o Buster está com calor! Ah, olha! A Scout teve a ideia certa! Um sorvete vai te esfriar, Buster! E parece delicioso! Escuta só, Buster! Parece que é... A carro de sorvete Iggy! Oi, Iggy! O Buster quer um sorvete! Olha quantos sabores diferentes! Chips de chocolate, confeite de creme, três bolas de sorvete, rolinho de framboesa, morango e creme com cobertura de chocolate! Parece que o Buster já escolheu! Uau, obrigada, Iggy! Opa, que rapidez, Buster! Você gostou, não foi? Outro já? Ah, oi, Digger! Ele entrou na fila para tomar sorvete! Outro sorvete saindo já, já! Buster, você realmente quer um terceiro sorvete? Você não é o único que quer sorvete, Buster! Hum, que bom! De creme com um palito de chocolate! A fila está crescendo! E o Buster quer um quarto sorvete! Nham, esse tem uma cereja no topo! Tá bom, Buster, acho que você já tomou sorvete demais! O Digger e o Billy estão pacientemente esperando pelo sorvete deles e você está sendo guloso! Parece que a Iggy cansou do comportamento do Buster! Você quer mais sorvete, Buster? Aqui está! Olha, é o sorvete, Buster! Ainda estão faltando ingredientes! Um delicioso palito de chocolate e uma cereja! Nham! Isso definitivamente esfriou o Buster! O Billy gostou muito da cereja! E o Digger está comendo um montão de sorvete do topo! Esse sorvete, Buster, é muito saboroso! Tenho certeza que o Buster vai pensar duas vezes antes de ser guloso de novo! Obrigada, Iggy, pelos sorvetes deliciosos! Sorvete é mesmo tão gostoso quanto parece! A lançoneca na garagem do Buster! Tenha um bom sono, Buster! Mas quem é esse? É um ônibus robô! Oh, não! Ele veio fazer traquinagem! Olha, ele se fez parecido com o Buster! Aô, Scout! Ela está treinando futebol para o próximo jogo! Aí vem o ônibus robô! Eu acho que a Scout pensa que é o Buster e não o ônibus robô! Oh, céus! O ônibus robô estourou a bola da Scout! Que coisa mais malvada! A pobre Scout está bem triste! É Jeep Jessie! Ela está esperando pelo sinal verde! Lá está... Oh! Essa foi por pouco! É o ônibus robô fazendo traquinagem de novo! Oh, não! A Jessie acha que aquele é o Buster de verdade! Oh, passarinho Robin! Cuidado! O ônibus robô não é muito amigável! Ah, coitadinho do Robin! Ônibus robô malvado! Ei, Digger! Ele está se divertindo com seus blocos de construir! Oh, não! O ônibus robô veio se juntar a ele! Ele destruiu a pirâmide de blocos do Digger! O ônibus robô está gerando caos! Aqui está o verdadeiro ônibus Buster! Acordando da sua soneca! Oh, céus! Todo mundo está bravo com você, Buster! Eles acham que o ônibus robô era você! Como pode provar que você não fez todas aquelas coisas malvadas? O ônibus robô veio gerar ainda mais caos! Rápido, Digger! Ache um jeito de desligá-lo! Ah, olha! Ele está programado para mal! Mude para bom, Digger! Muito bem, Digger! Parece que funcionou! Parece que o ônibus robô voltou ao normal agora! Muito bem, pessoal! Essa foi por pouco! O ônibus robô poderia ter aterrorizado a cidade inteira! Tchau, pessoal! Ah, Buster! Parece que você está todo enlameado! Você se divertiu muito naquelas poças de lama! Parece que o Buster precisa se lavar! Não sei se ele concorda! Lá vem o ônibus da cidade! Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo! Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Você está todo enlameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lava ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar! Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um, dois, três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim! Foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O Lava Jato não foi assim tão assustador, afinal! Oi, Buster! Ah, nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout! Ela quer brincar! Ótimo passo, Buster! Muito bem, Scout! Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony! Oh, não, Buster! Cuidado com onde você joga a bola! Cuidado com o Tony! Ai, isso deve ter doído! Espero que o Tony esteja bem! Buster, você precisa tomar mais cuidado! Cuidado com o prego! Ah, não! Perfurou a roda do Buster! Olha, Scout! O caminhão Tony precisa de ajuda! Eu sei de quem precisamos! Viva! A ambulância é Amber! Bom trabalho, Scout! É definitivamente um dia agitado! Espero que você se sinta melhor logo, Tony! Oh, Buster! Isso realmente parece dolorido! Não se preocupe! Foi só um acidente! O Tony está em boas mãos! E a Amber vai voltar logo! Buster, olha! Ei, é Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Ahá! Ah, nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda! Tudo pronto! Ah, Buster, acidentes acontecem! Tome mais cuidado da próxima vez! Ótimo passe, Buster! Ah, não! De novo, não! O Buster está tomando mais cuidado! Olhe para a esquerda! Olhe para a direita! Agora sim! Muito bem, Buster! Aqui, Buster! Oh, não! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces! Para, ladrão! É o carro policial Otis! Ele veio investigar o caso do doce roubado! O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis! Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir! Ótima ideia, Otis! Siga a trilha de doces! Eu acho que sabemos a quem ela vai levar! Lá está ele! Para, ladrão! Olha, Otis! Mais pistas! Continue seguindo a trilha! Nossa, o ônibus ladrão está deixando cair muitos doces! Ah, oi, Buster! Ah, eu acho que esses doces não são pra você! O Buster adora doces! Oh, não! A trilha de doces foi direto ao ônibus, Buster! O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão! Você está enganado, Otis! O Buster é inocente! Pobre Buster! O que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia! Oh, Buster! Ah, aqui vem a Scout! Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia! Você precisa ajudar o Buster, Scout! Prove que ele é inocente! É isso aí, Scout! Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade! A detetive Scout está trabalhando no caso! Lá está ele! O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos! Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão! Pare em nome da lei! Você está preso! É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão! Pode sair, Buster! Você é inocente! E pra dentro vai o ônibus ladrão! Obrigada, Scout! Você é uma grande detetive! Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso! Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso! Roubar é contra a lei! Muito bem, Otis! Tchau, ladrão! Uau, Buster! Olha aquele balão vermelho! Por que você não tenta pegá-lo? Boa tentativa, Buster! Mas ele está indo embora! Oh, o Buster parece triste! Ah, oi, passarinho Robin! Talvez você consiga pegar o balão vermelho fujão! É isso aí! Obrigada, Robin! Que balão bonito, Buster! Ah, uau! É um outro balão! Esse é verde! Rápido, Robin, pega! Isso aí! Agora você tem dois balões, Buster! Nossa! Olha só todos aqueles balões coloridos! Você sabe o que fazer, Robin! Ah, Buster! Os balões estão te levantando do chão! O Robin perdeu o Buster! Ele está lá em cima, Robin! O Buster está voando! Está tudo bem, Buster! Não tenha medo! Olha a vista daqui de cima! Ha! O Terry não sabe de onde a buzina está vindo! Olha para cima, Terry! É um pássaro? É um avião? Não? É o ônibus Buster! Ha! Está aí algo que não se vê todo dia! Oh, Buster! Você está voando bem alto agora! O Terry parece tão pequeno lá embaixo no chão! Eu acho que o Buster está ficando com medo! Você não quer acabar no espaço, Buster! Passarinho Robin, você precisa ajudar! Ótima ideia! Se você estourar os balões, o Buster deve começar a descer! Oh, não! O Buster está descendo muito rápido! Está tudo bem, Buster! Você está quase no chão! Acho que alguns balões mais estão bons, Robin! E... Aterrissar! O Buster está feliz por estar de volta no chão! Eu acho que devemos deixar o negócio de voar para o Robin, Buster! Ué, para onde o Robin está indo? Ha! Outro balão? Acho que o Buster cansou de balões por hoje! Tchau, Buster! Tchau, Robin! Ah, olha o Buster! O nosso ônibus amarelo preferido! Mas espera! Você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume? Oh, Buster! Eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta! Você está um pouco descuidado! Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar! Ele parece um cliente satisfeito! O Buster não pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela! Ele vai ficar novo em folha! Oh, Zeus! O que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta! Eu não acho que ele percebeu! Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster! Uma nova camada de tinta amarela! Oh, não! Isso não é amarelo! O Buster foi pintado de vermelho! Eu não acho que ele percebeu! Olhe para si mesmo, Buster! Você está um ônibus vermelho! Rápido, volte para a loja de tinta! Oh, Zeus! Você derrubou todas as tintas! Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai! Oh, não! Não está certo! O Buster agora está azul! Jessie parece muito surpresa! Sim, é por conta do quão azul você está, Buster! Talvez dessa vez você vai ficar amarelo! Hmm, ainda não é amarelo! Agora o Buster está verde! Olha o quão confuso o Tony está! A quarta vez vai! Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster! Oh, não! Jessie e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster! Agora o Buster foi pintado de rosa! Espera, Buster! Eu não acho que essa seja a resposta! Ah, Buster, um ônibus arco-íris! Eu não acho que o passarinho Robin aprova! Qual pote de tinta a escolher? Um desses deve ser amarelo! A hora da verdade! Ufa! Agora sim! Esse é o ônibus Buster que conhecemos! Com uma nova camada de amarelo brilhante! Essa foi uma aventura bem colorida! Olá, Buster! Olá, passarinho Robin! É isso aí, Buster! Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem! Uou! Essa foi por pouco! A trem super não estava olhando para onde ia? Lá está o carro de polícia exótico! Algo deve estar errado! Rápido, Buster! Talvez você possa ajudar! Oh, não! A Suke adormeceu enquanto trabalhava! Se alguém não parava, quem sabe aonde ela vai parar! O que vamos fazer? Espera! Eu acho que o Buster tem uma ideia! Uma corda? Bem pensado, Buster! Você pode usá-la para desacelerar a Suke! Boa pegada, Robin! É isso aí! Puxa! Você consegue! Oh, não! A corda arrebentou! A Suke ainda está fora de controle! Eu acho que ela está indo mais rápido agora! Você tem que alcançá-la! Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suke está indo direto a ele e ele nem percebeu! Outro trilho! É que vai ladeira acima! Cuidado, Buster! Ufa! Foi por pouco! Boa abaixada, Buster! Você precisa desviar o trilho, Buster, para que a Suke suba a ladeira! Rápido, Buster! Você consegue! Quase lá! Isso! Bem a tempo! Muito bem, Buster! Você desviou o trilho! A Suke está subindo uma ladeira grande! Isso vai desacelerá-la! Pronto! Finalmente! Ela parou em segurança! Eu acho que a Suke está acordando! Ainda bem que ninguém se machucou! Muito bem, Buster! Você ajudou o Otis e salvou o dia! Não, não, não. Não, não! Não, não, não. A Suke está acordando! A CIDADE NO BRASIL